Eu queria dizer da importância desse momento político. Nós temos uma tarefa política importante, estou vendo o candidato da deputada André Campos, que está ali, venha para cá o deputado. É colocar o quanto é importante essa eleição para nós. Ela é fundamental não só porque o Beto também colocou na importância de eleger Dilma para que ela possa segurar a continuidade do nosso projeto. E Dilma, pela sua tradição, pela sua história, pela sua experiência revolucionária, nós podemos confiar 100% que ela vai dar continuidade ao projeto do presidente Lula. Mas eu queria dizer também, companheiras e companheiros, a necessidade e a urgência do nosso voto fechado por nossos dois senadores. E eu quero dizer aqui que vocês sabem que dentro do PT a gente briga muito, a gente arenga, a gente tem dificuldades, até porque eu sempre faço referência ao nosso bloco anárquico, o Quanta Ladeira. O Quanta Ladeira diz uma coisa que é o seguinte, peraí, devagar, devagar. Não pode dizer tudo, vai fazer alguma coisa. O Quanta Ladeira diz, olha, democracia é bom, mas dá um trabalho arretado. É bom, mas dá um trabalho arretado. Então é lógico que nós temos concepções diferentes, visões diferentes, mas o que é importante é nós sabermos conviver com essas diferenças no respeito, na honestidade, na transparência, mas, acima de tudo, preservando o que é essencial para o nosso povo, que é a manutenção do nosso projeto, com as nossas experiências em Recife, em Fortaleza, do governador Eduardo Campos, e além do nosso empenho para que a gente possa, e a nossa responsabilidade política, para que a gente possa aqui eleger os nossos dois senadores. Pernambuco não pode ter três senadores votando como presidente Lula e votando contra a administrativa. Nós precisamos de Armando e Humberto para que lá no Senado Federal for fundar sustentação ao governo da presidente Lula.